Oi meu amado, escute uma coisa meu amigo, hoje eu trouxe uma palavra poderosa de Deus para você. A maior lição sobre amor foi Deus que ensinou ao ser humano quando entregou o seu filho Jesus na cruz. Só que o ser humano diz que o amor não se demonstra só na teoria, mas também na prática. Deus demonstrou seu amor na prática quando entregou seu filho Jesus naquela cruz. João 3,16 Entenda uma coisa meu amigo, o amor de Deus não escolhe raça, o amor de Deus não escolhe língua. Se você respirar, eu sou obrigado a te amar. Pense nisso. Sobre amor, foi Deus quem ensinou ao ser humano quando entregou o seu filho Jesus na cruz. Só que o ser humano diz que o amor não se demonstra só na teoria, mas também na prática. Deus demonstrou seu amor na prática quando entregou seu filho Jesus naquela cruz. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Deus demonstrou seu amor na prática quando Jesus morreu por nossos pecados. Entenda uma coisa meu amigo, o amor de Deus não escolhe raça. O amor de Deus não escolhe língua. Se você respirar, eu sou obrigado a te amar. Pense nisso.